Não preciso de espadas pra derrotar meus oponentes. E os batimentos cardíacos estão acelerados. Aguente firme. Tem um pôr outra kill, né? Ahn, tô sofrendo pressão no bot. Queria muito invadir essa kill no... ... desse blue, mano. Eu tenho que atualizar o layout, acho que bugou. Estão atacando a torre do Ninho. Vem, me desaviso, onde é que foi? Tô olhando o bot. Tenta dar um reset agora, né? Será que a gente cola? Tenta lá. Tenta... Queria muito que o Thresh não morresse Mas eu acho que se ele não morresse Eu não matava ele também, né Desafios intermináveis me aguardam Desafios intermináveis me aguardam Desafios intermináveis me aguardam Desafios intermináveis me aguardam Caralho, maluco Me humilhou, velho Ele, eu tô no pezinho dele, mano Jogou bem, jogou bem, jogou bem Hoje será um teste Boa 7k de gold Tá bom Levou o mid, top Coisa linda demais A Karen tá forte também Tá com 7k Espera, como vai pegar a monarca? Volta daqui a duas semanas que eu te falo como Eu preciso pegar em menos tempo Pô, faltam 19 partidas Tá dizendo então que tu vai ganhar 19 seguidas? Caralho O que mesmo? Tamo com um gold bem bom esse jogo, velho Dragão em poucos Já vou dar B pra pegar tempo do dragão Talvez eles skipem esse dragão Ele já tem um Viciando Block Preach Cara, todo mundo Que começa a jogar esse jogo aí Fala que é um jogo muito bom Roblox, né? Eu tenho meio preconceitozinho, tá ligado? Mas sei lá, eu jogo wide rift, né? Nossa Flash atrás de flash Tá bom Quanto de grau está aí, rapaziada? 43? Caralho Que isso, porra Que isso, porra Que isso, porra É Que isso, porra Atenção Poderia ter dado GG Eu foquei em matar os caras ali Eu com 100 indivíduos bagulho Já pra voltar a off-life levar, não vale a pena o risco Cara, você tá fazendo a D Sábio Roubaram? Roubaram, mano Meu, o Thresh me parou, velho Eu ia matar a Kayle Eu me tô dando do Nexus A gente tem que ter cuidado que o late game deles é imoral, tá? Boa tudo Nice Pensei, ó, a Kayle não tá jogando muito com a gente Tipo, nesses últimos moves do mid Ela não tava, né? Ela tá jogando mais pra side A vida que fica o bagulho, mano Agora ela tá com a gente Mas o Darius não Já deixa a Morgana low Eu me errou parado Eu me errou parado Meu Deus do céu, velho Ele não vai dar GG Mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? Cara, tão difícil da GG, cara Por que a gente sempre tá com 4 na frente E sempre tem um parceiro no mapa? É impressionante, pô Tenho medo de lutar contra esses caras, tá? Só isso que eu digo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Vamos perder o game ainda O bagulho com 5 de vida, mano Vai, velho Meu Deus Que isso, cara? Por que isso? Morgana tá voltando O cara não vai, mano O cara não vai, mano Vamos atrás pra cá, irmão Não sei se segura o game, mas vamos ver Tomo com 4, tá ligado? Vai segurar o Dragon deles, pelo menos Talvez eu ter comprado TP E dado TP no Darius agora Tem que dar um jeito de chegar na base Nice Caralho, que dificuldade, mano